Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem com vocês? É um prazer recebê-los aqui mais uma vez no canal e hoje para a gente poder jogar finalmente um dos lançamentos do mês, agora na sua versão de demonstração, que inclusive leva a progressão para o jogo final, o One Piece Odyssey, ele está disponível para Playstation 5, Playstation 4, acho que para todas as plataformas a demonstração está disponível, testa aí, verifica, convido vocês a curtir comigo também a minha experiência, como é que vai ser, tenho certeza que vai ser bem legal. Conto com o seu compartilhamento, com o seu like, hoje, no dia que isso aqui está sendo gravado, o YouTube está bugado, então se você viu a notificação, comenta aqui que eu preciso saber, Kalil, eu recebi a notificação, fale para mim por onde que você veio, onde você ficou sabendo desse vídeo, se o YouTube te mostrou, te notificou, te indicou, enfim, porque eles já viram que está com problema de visualização e mesmo assim eu estou gravando para manter meu compromisso com vocês, de ter aí dois vídeos gravados durante o dia, durante, é, a semana, todos os dias, né? Então peço para vocês, por gentileza, colabora com a gente, compartilhe o conteúdo, eu sei que tem muita gente fazendo vídeo desse conteúdo, mas se você está aqui, eu agradeço de coração por vir assistir também o nosso vídeo, tá bom? Então bora lá, vamos começar uma nova aventura, vamos ver qual é que é a desse game, cara, é um game de turno, tá? É um jogo de turno, não entendi muito bem ainda como ele funciona, mas a gente vai ver aqui, velho, uma história para construir memórias. Ah, então você deve fazer um trabalho de 이후 clockwork, tá? É claro, você deve ter um ato em Waffled, né? Eu acho que isso é um jogo que possa utilizar para vocês, mas tem uma grande forma não queira, mas tem uma coisa que dá para todos os mantares. É melhor eu ter que deixar um lado dele. Hum. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O navio deles caiu nessa ilha. O navio tem um nome. Eu esqueci o nome. Ok. 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 Ilha Misteriosa. Ok. 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 O design do Soap eu acho o mais bravo possível, mano. Eu adoro. Vamos lá. Exploração. Procure pela tripulação. Beleza. Os objetivos vão aparecer. Beleza. Avançam na história. Beleza. Diálogo. Dicas de aventura. Olha aí, cara. Cara, é bonito. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu... Tem algumas falas ali, né? Então deixa eu só subir um pouquinho minha câmera aqui. Vou deixar aqui. Vocês não precisam ver esses comandos. Mas olha como isso tá bonito, cara. Oh, meu Deus. Bleach precisava de um jogo assim, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, o Frank entrou na equipe. Ele aparece? Ah, tá. É. É aquele típico jogo que a gente vai adicionando os personagens, mas ele... Mas você só joga com um, né? Tem vários, assim. Olha o So. Dizain dele, dávora mı? Dizain dele, dávora mı? Dizain dele, dávora mı? Dizain dele, dávora mı? Dizain do Snii. Dizain do Snii. Dizain do Snii. Dizain do Snii. Uai, espere, Rufy! Beleza, ele entrou na equipe também. É isso aí mesmo. Vamos ter que ir caçando as pessoas para ir adicionando. Já temos dois. Uma ostra quadrada. Mas... O que é que está acontecendo agora? Se todos se juntaram, vamos procurar eles para procurar a terra. Não, espere, Rufy! Opa! Sanji, você está? Nami. Não estou a ver em este lugar. Você está com certeza, Nami. Vamos logo nos ajudar. É isso aí, Sanji. Não, espere! Ei! A princesa! Ei! Você está com uma união. Vão pular! Todos estão, com todo o mundo. Não tem que ir. Espera a atenção. Não tem que ir. Não tem o que dizer. Não tem o que pensar. O que é que significa? Mas, agora eu vou procurar todas as pessoas. Ok, eu achei que era mundo assim aberto, aberto, bom, a gente está no começo também, né? Ponto de salvamento, ah, para salvar, checkpoint, não é possível salvar a demo, tá bom, jardim do King Kong, olha aí, mano, cara, está bonito demais, lembra um pouco o Kakarot, né? Ah, lembrando que depois de amanhã tem a nova versão, né, do Kakarot, a versão Next Gen, e eu estou louco para jogar com vocês, mano, eu joguei quase nada daquele jogo, velho, e agora com a nova versão vai ser louco demais. Ih, olha ela aí. Oh, legal, está localizado, pelo menos a legenda, né, meu? Legenda e menus também e tal, isso é legal. L2, beleza, L2, R2. O piratinha que estica, moleque! Vamos lá, vamos lá. Eu preciso assistir esse desenho, galera, eu não assisto, mano. Mas parece legal. Ah! 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 Ok. Combate? É, deve ser, é, combate. Finalmente, vamos ver como é que funciona isso aqui. Ah! 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 Ué! É, vamos lá. Beleza, ataque. Batalhas são realizadas em áreas separadas, a tripulação pode ser colocada na mesma área. Beleza. Bora. Consuma Para usar habilidades poderosas Acumula a batalha e são mantidos Legal O medidor em torno do ícone De um inimigo indica sua ordem de ação Quando todos se acendem Será a vez do inimigo Tá Habilidade eu não posso usar Itens eu não posso usar Só ataque, beleza Posso selecionar Vamos chutão Mata Mata aquela ali já Puta, fraquinha Essa senhora Tá Legal Dinheiro 24 mil de experiência Galera depois comentem pra mim Se o som tá ok Tá tudo bonitinho Tá Tá Habilidade, habilidade, habilidade Existem habilidades que atacam Tanto um quanto vários inimigos Ah Ó Esse aqui deve ser um E esse daqui É em área Esse aqui deve ser em área Metralhadora de borracha Nossa Mano Que bagulho louco Caraca Velho Gostei disso aqui Metralhadora de borracha Carai Caramba Não pode falar palavrão Tá 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 com fome Olha a arte do bagulho. Achei legal, galera. Não parece hostil. Ele não é hostil, mas tá faminto. Sai daí, mano. Eita, o que aconteceu? Foi paralisado. Cara, tá bonito, velho. Na moral. Tá muito bonito isso aqui. Bom, beleza. Vamos ver a habilidade da galera, né, meu? Inimigos... Cenas dramáticas se ativam sob condição. Durante as cenas dramáticas, o dano que eu tô... Pode aumentar. Tá. Quando eu não vou ativar essa área, você pode atacar o inimigo. Tá. Vamos ver as habilidades desse maluco aqui. Banquete de festa. Ataque em área. Bora. Não, ataque em área não é. Bom. O cara meteu um Chun-Li, velho. O cara meteu um Chun-Li. Puta merda, mano. O soco tá enrolado. Mano, eu vou meter de novo aquele... Cadê? Eu não tenho. Aqui, metralhador de borracha, velho. Pega todo mundo. Cara, esse golpe é muito lindo. Ai. Item não dá pra usar. A habilidade... É. Ótimo. Um ponto. O que tem? A luz também. Isso foi um Meteor de Pegasus? Um manda um Chun-Li, o outro manda um Meteor de Pegasus. Gostei já. Já gostei. Boa. Boa. Já gostei mano, já gostei, o louco, cara as animações são muito lindas velho, brabo, brabo, brabo O outro está no foco na Nami A hora de dar uma caiba, ele levantou, ele levantou, cara, ela se deu a sua noite Você tem que ir a sua casa. Então vai ao lado dela, eu tenho que ir para a sua casa então. Meu nome é o nome, eu tenho que ir. Olha ela lá. Sai daí, cara. É um gorila enorme, velho. O que é que você está aqui, Luffy? Se você for a mão de você, você vai se descer. O que é que você está aqui? É um beijo, filho. O que é que você está aqui? O que é a minha tia? A minha tia? O que é a minha tia? O que é a minha tia? Se não for, eu vou para o meu. Boa, 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 boa. Dá um soco nele. Ok, vamos lá. Ahn... Ataques normais têm os tipos de poder, velocidade e técnica. Cada um é mais ou menos eficiente em cada situação. E afetam o dano causado. Dano alto. Dano baixo. Tá. Você pode ver... Tá. Ah... Ah, eu posso trocar, mano. Vem cá, eu sei do meteoro aqui que eu achei muito louco. Ahn... Vamos lá. Puta, tudo é fraco contra ele, mano? Pera aí. Esse meu personagem é fraco contra ele, é isso? Deixa eu ver você. Ah, agora é forte. Vamos ver. Vamos ver. Luz especial dos mamilos. Olha o nome do golpe. Fiquei. 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 Tá bom, vai, vamos lá. Vamos acabar com essa palhaçada. Bazuca a jato de borracha. Fiquei. O que é? Nossa. Isso foi um tapa na Zoréba? Hit kill no maluco, velho. Vamos lá baixinho, você é brabo, você é brabo. Ahn... Meteu um Hadouken agora. Ah, legal. Beleza. Ficou alucinado. Ai! Meu pai! Cara divertido. Muito da hora de ver. Puta. Dei golpe errado. Fiquei em atacar. Não era pra ter atacado. Ahn... Chicote a jato. Nossa! Cara, eu tô gostando disso aqui, velho. Só tem ataque. Tome! Minha vez! É. Pronto. 80 mil de experiência. Boa. Pronto. Subimos de nível. Legal. Todo mundo subiu de nível. Ih, a Nami. Vamos lá. Zoro. Zoro! Legal. Zoro! Oh, Luffy! Todos estão juntos. Vocês estão juntos? Que viene? Tem um esperto. Nenhum. É você que vem. Gosto, que do Marimon! É... Legal, legal. Agora ele tá junto. Vambora. Bora, boss Ih, tem uns pequenininhos chatos ali também Cure Pra cura Ah, agora sim, os itens Legal, 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 legal E... Aí Ai Ah, agora sim Eu escolho quem vai atacar, pô Mas peraí Peraí, peraí, peraí Que eu quero você, mano Ah, vem no lugar da Nami Que ela tá dodói Eita Mano, vou meter aquele bagulho de metralhadora Que pega todo mundo, vai Cara, esse golpe é maravilhoso Ahn, como é Cara, agora é a hora Ih, mas ele tem golpe Peraí É Sobrou pra nós mesmo Nossa Que lindo, velho Acho que isso aqui já mata É Ai Ah, tirou pouco, mano Suave Um pouquinho Mano, tudo nosso Legao Beleza Nossa, super de boa, ele é fraquinho, mano Projétil de borracha Mano, os efeitos são muito legais Foi Lapada Vamos lá, Zoro Tô louco, mano Nossa Cara Já era, já era, cara Caiu, sangramento, já era Boa, boa 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 É legal, né? O Caracca é um barato Ele foi derrubado Ele foi derrubado Ele foi... O que foi, Franky? Não tem um tamanho e tamanho Não tem um tamanho e tamanho Ele é bem para o seu trabalho Eu vou fazer isso E eu vou fazer isso Ok Ele caiu o chapéu Ele caiu o chapéu Eu estou com medo Eu estou com medo Mas... Ele é um dos milagres? Ah, vai explicar o que aconteceu. Cara, agora que tá começando. Aca, isso é um nóc-up-stream! O que é isso? Ei, chega! Você vai! Você vai, o que é isso? Pô, o que é isso? Vamos lá! Não tem problema! Jumbo-san! Não, não, caralho! Vamos lá! Sobri! Mano, que bonito, velho! Ah lá, foi assim que eles caíram, ó. One Piece Odyssey. Mas tinha um disco voador em cima deles, né? Na hora que o bagulho subiu. Cara, que bonito, velho. Ó, o jogo é bonito. Esse homem é um dos dois. Não é de tempo. Não é de tempo. É, vamos atrás daquela menina lá que apareceu agora há pouco. Encontre o chapéu de palha. É, vamos lá. Isso é uma terra! Essa岩... ... tem que ir embora de Sunny. O quê? O que é isso? O que é isso? Hum, dá uma Tá Não vai salvar na demo, né? Vai dar erro, olha lá. Beleza. Então, o que é isso, Robinho? Caraca, velho. Olha o design do bicho, bagulho feio. Vamos lá. Vamos lá. Braquinho, beleza. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tirou bastante. Ele é de fogo, né, mano? Vamos lá, carinha do Hadouken. Ah, tirou pouco, pô. É, ele não é cortão, não, mano. Dá pra... Tome. Quase mil de dano, bom. Carne moída de primeira. Tirou nada, mano. Ele é fogo, velho. Vamos lá, vamos lá. Boa Legal Geral subindo de nível Ih, ó maluco Hum... Ó maluco O que foi, mano? Como você está trabalhando? Eu não tenho nada de energia, não é? O Sininho já faz mais haja um golpe de fogo, mas... O que é? Ah? Ah... Ah... Ei! Esse é o meu vestido! O que foi? Eu... Eu estou saindo de um corpo! O que? O que está acontecendo? O que? O que? O que? Deixe de longe, Rufy. Terá este grande monstro ainda há uma vida! O que? O que? Mas os personagens são muito esquisitos. Esse aí é o Vegeta do grupo, né? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 Ixi! A força... Ih, não tem mais habilidade, velho! Ah, deve ser proposital, mano. Não faz sentido. Ah, não tem mais habilidade. E nós não está tirando vida nenhuma. Ah, lá. Sabia, velho. Eu sou louco. Não faz sentido. Descubra! Eu vou matar todos vocês! Eu não vou matar! Não faz sentido. 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 Eu não faz sentido. Eu estou confiando nesse cara não, hein? Eu estou confiando nesse cara, não, hein. O guardião daí, né? Sei não, hein, mano. Esse maluco tá esquisito. Você lembra o que ele falou no final? No início, quer dizer? Quando a gente viu ele a primeira vez? Cara, eu nem vou tentar salvar mais ali no negocinho, porque já vimos que na demo não salva, né? Essa é a minha cabana. Ah, suíça. Obrigado. Ah, ah, ah. Não pode ser confiado. O meu nome é Adion. O trabalho é... Esplorador, né? Explorador. Há alguns anos atrás, vocês também se encontram com o arras. O que é o que é 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 que é. O que é 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 Ainda não é o que você está fazendo, mas eu não gosto de pirata. Ah, por isso que ela não gosta de pirata, mano. Está explicado. Nós não estamos fazendo isso. Mas nenhum piratinho é que estica? É por isso que eu estou usando a força. Ah lá, ela rouba as habilidades, aqueles cubos lá, eram as habilidades, por isso que a gente não conseguia usar mais Aí ela espalhou, puta, a gente vai ter que pegar tudo de novo, quer ver? Certeza, mano Puta, né, certeza E aí, cara A lama! Sabia, velho! Clichê demais, tava na cara demais! Não confie nesse maluco, mano! E esse baile de água que ela carrega aí, mano? É isso aí, eu vou te dar pra você. Não se torne a nossa nova terra, eu tenho uma beleza especial. Eu acho que muitas coisas do mundo não se importam. Eu vou te aprender a aprender sobre isso em um lugar de perfeição. Se você puder, você pode encontrar um cubo. Não há perfeição? Bem, se preparar para você, você pode voltar para você. É verdade? Se você me derrubar, você não vai perder dinheiro. Você não vai perder dinheiro. Ah! Não se preocupe. Não tem nada. Então, vamos lá. Comida. Beleza, vamo lá. Tá ficando interessante a história, vamo bora. Mano, esse Luffy é tipo um Goku, né? Simplesão, bobão, né? Nossa! Come sozinho. É o Goku mesmo. Tá. Fale com Adil. Bora Então vamos lá Você já está preparado Teste-se na caverna do lago Ok, vamos lá Você conhece o nome de Waffled? Waffled 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 Esse jogo me lembrou o Dragon Quest também Não parece Dragon Quest? E o Dragon Quest do Die, né? Adventures of Die Está para sair também, né? Não tem data, mas está para sair também E o que você acha? O que você acha? Não tem nada A espécie de fantasia E a espécie de fantasia A espécie de fantasia Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ah, se a gente atacar eles ali pelas costas A gente pode... A gente tem a vantagem do primeiro turno Vamos Olha lá Tome iniciativa Vamos embora Beleza, vambora É, putz, a gente está sem... Esqueci que a gente está sem habilidade Nossa Que ogro Que dó Nossa, que dó Isso é diferente Isso é diferente Isso é diferente Isso é diferente Olha lá Não dá Olha o dentão dele Não dá Não dá Não dá Deixa eu ver Vê A gente não vê A gente não vê A gente não vê A gente pode vir A gente, olha Isso é um Descobre Galera, não sei se não Eu acho que o lugar Isso aqui é só uma observação. Uma caverna pra testar. Força. Galera, eu tô gostando, mano. E eu não conheço One Piece. Eu não sou fã, nada. E eu tô gostando, cara. Vou acabar assistindo o desenho por conta disso aqui. O anime. Né, os... Os otaku me matam se eu falar desenho. Legal. Agora estamos jogando Zelda. E aí? Olha só. Olha só. Olha só. Não tem nada de explicar. Parece que Jaya... Eu acho que ele foi voado em um treinamento de knock-up stream, mas... Eu quero saber mais detalhes. Vamos lá. Vamos lá. Espere, espere! A gente falou assim, mas... A gente tem um sentimento. Vamos lá. Desculpa. Vamos lá. Não vou salvar o jogo ali, é inútil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um lugar tão tão bonito. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Por que você vai abrir? Isso... Um acessório? Um pouco antigo. Acessórios melhoram atributos quando são equipados. Para equipar acessórios, abro o menu. Nossa, até agora a gente não abriu o menu, né? Só agora eu lembrei que tem menu, mano. Caraca, lá, mano. Tem o maior menuzão. Insignia. Vamos colocar Insignia. Olha lá, mano. Tem um bom menu aqui, ó. Olha lá, cara. Eu não tinha visto isso aqui, não. Olha lá. Espera aí. Deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês verem. Mano, está bonito demais, cara, esse jogo, velho. Olha aí. Os personagens, né? Estão bonitos, cara. Olha isso. Bem legal. Esse é meu favorito. Não adianta, mano. Olha só. Hum. Hum. Lindas. E o Lufão, né? O Lufão, maravilhoso. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Aí. Vamos lá, vamos lá. Mas muito legal. Muito legal, muito legal. Mas, beleza. Eu acho que eu já coloquei o que eu precisava. Ah, talvez dê para colocar... Espera aí, espera aí. Talvez dê para colocar um em cada um. Será que é isso? Ah, é isso, pô. Deixa eu... A gente só tem uma insígnia, né? É. É. Tá, vamos embora. Pouco a pouco eu vou entendendo, mano. Ah, é um cubo. Um dos cubos. Será que é do Luf ou é dos outros? Pô, vamos lá, mano. Ah. Ah. Tem um cubo. Ah, é um cubo. O que é que é? Ah, não é? Não tem um cubo. É, eu não vou pegar. Mas eu não vou pegar. Não tem um cubo. Não, eu não vou pegar. Ahn? Mano, o cubo! Vamos lá pegar, vamos lá pegar. Eita, pegou. Por que não pode pegar? Algum inimigo? Claro, né? Oxi! Do nada, assim? Ah, ele trouxe uns amiguinhos também, vambora, não tem problema. Tome! Puta, a gente só tem ataque, mano. ai que bonito é só ataque toma nossa que louco isso é gostei agora vem ai que dó toma bobão sai daí Elisa toma o chute até dó tome chatão sim meu amigo o cubo está descontado cara isso aqui não está tirando nada do bicho vai matar larga de mim capote Capote. Finalmente. Pronto. Boa. O que é isso? Olha lá, mano. Esse cara, eu sabia, velho. Esse cara é... Esse cara vai dar ruim, mano. Certeza. Sai pra lá, bicho, filho. Ah, é do Luffy. Tá, esmurro. Foguete, aí, mano. É disso que eu tô falando, mano. Aí, tá bom, tá bom. Aí, ó, já vou... Ah, volta pra uma galera. Legal, 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 legal. Todo mundo recebeu alguma habilidade. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Não é estranho. Eu me lembro de usar as habilidades. Eu me lembro de usar. Por que eu não consegui? Beleza. Beleza. Volte à entrada. Beleza. Ah, olha lá. Olha isso, galera. A visão de águia, ó. Ah. Ah. Cubinho. Tá, e esse... Pera aí. Melhoria de habilidade. Olha aí. Muito bem, muito bem. Não tenho mais. Beleza. Saquei, 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 saquei. Aqueles cubinhos... Cubinhos iguais àqueles que eu acabei de pegar aqui. Melhoram a habilidade. Interessante. Nada. Tudo bem. Vamos lá. Ah lá. Agora tem habilidade, fi. Agora tem a metralhadora aqui, ó. Receba. Como, como, não. Muito bom isso. Toma um Gatobrenger. Acabou. Acabou. Beleza. Beleza. inventário. Ok, vá lá. Vá lá! Mano, é você e a metralhadora, velho. Ah, só tinha um. Que droga. Caramba, velho. Olha. Chute do carneiro. Lindo, 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 lindo. Abraço. Aí, ó, o cubinho, ó. Agora, com o cubinho, eu subo a habilidade de quem eu quiser. Mas eu vou continuar subindo esse maluco aqui, porque essa... Ih, não pode? Ué, eu não peguei o negócio. Espera aí. Ih, rapaz, eu jurava que eu tinha pego. É, não. Tá bom. Achava que era isso. Pra lá, ó. Não consegui ir lá? Vai. Ah, pensa, pensa, pensa. Dá volta? Putz, será que é isso? Ou dá pra ir? Não dá pra ir, não dá pra ir, não dá pra ir. Opa, ali. Boa. Ô, Totô. Mano, aqui é onde a gente saiu, pô. É, mano, é onde... Caramba. Ó, foi pra lá. Foi pra cá. Não dá pra subir. Tem que ir pra lá. Beleza. Subimos, mas o caminho é pra cá. Opa, liberou aqui. Ah, nha, 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 nha. Ah, não. Olha, isso aí tem mais um príncipe. Não, não. Não, não. Não, não há nada que ver. Não tem mais um príncipe. Não tem mais um príncipe. Está bom. Agora, se você for a soa do mal, E se você for a soa do mal, Você não sabe se você for a soa do mal? Aham. Tá? Bom. Aham. 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 Tome! Capote! Nossa! Minha área! Legal! Minha área! Minha área! Minha área! O que? Onde? 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 O que você disse, Choppa? O cúmulo estava com medo e estava escondido. E isso a... E isso a... E isso a... Tá bom, de nada De nada Olha lá, é um cubo, olha lá, fragmento de cubo do Zoro, é de cada um separado, entendeu, 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 entendeu. Chegamos. Tá, e eu preciso alterar minha tripulação aqui, deixar com o Zoro, ah, é brabo mesmo, ah, dá pra trocar. Interessante, olha lá, eu posso jogar com o outro, ah, legal, 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 legal. Ah, nem vai precisar usar habilidade não, hein. É, ó, de boa, pra Kins. Ok. Ah, interessante, interessante. Trocar de líder. Ah, mano, é só colocar pro lado, ó. Olha aí. Ah, é ele, né. Ah, dá pra trocar de líder. Ah lá. Legal, legal, legal. Não, é o C, mano. Haha, que da hora. Ah lá. Eita, mano, o bagulho ali, peraí, peraí, peraí. Não pega? Aê. Fragmento do próprio Luffy, então vamos lá. Aê. Ah, legal, legal, legal. Não, peraí, a gente veio daqui. Ué. Ué. Aê não... Aê não, peraí, a gente veio aqui. Aiktokatô. Ah. Tá, aê, maluco. Aê, maluco, aê. Mã, maluco. Às me, maluco. Foi de um show que tá aqui naquele lugar, Do Sop Cadê ele? Aê garoto Mas eles são fraquinhos São fraquinhos Não é não? Estão de boa Eita, fraquinhos não Eles são poderosos Vambora Brabo Chique dó Luffy, metralhadora É, esse é forte, mano O dele é o Selvagem Tá bom Receba um Dragonão Já era Boa Boa Bazuca Boa Galera subindo de nível Isso aí Vambora Eu ainda acho que é aquele ágil que tá na zoeira, hein, mano O que é isso aqui? Marcador Tá Ah, acabou, mano Acabou É One Piece Odyssey É isso aí, galera É isso aí, hein Agradecemos por jogar Bom Terminamos, né Então eu acho que Se a gente comprar o game Receber o game Enfim O jogo completo Vai continuar a partir desse Ah lá, ó Você vai ganhar um item Por continuar a jogar Um arquivo salvo De versão de demo Na versão completa Agora eu posso salvar Agora eu posso salvar Salvar o jogo Sim Ah, muito bem Ah, muito bem Muito bem Então, cara Cara, basicamente significa Que o que nós estamos jogando aqui Que o que nós estamos jogando aqui foi sim O nosso primeiro capítulo de uma série De uma possível série De One Piece De One Piece Odyssey Isso caso a Bandai nos envie, né Galera, então é isso Ficamos por aqui Agradeço vocês pelo carinho Pela disposição Se você assistiu Até aqui Digita aí Hashtag Junto do seu comentário, né A hashtag Piratinha que estica Beleza Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Vivam pra detonar Até a próxima, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau